Música Daí para todos lançamento verão 2015 Elos Mais com uma grande parceria com a mais poderosa do Sul Fluminense Glass, e para falar um pouco dessa parceria, Aline Aragão Que é simplesmente igual a Glass Fala um pouco dessa parceria, Delícia Então, hoje nós estamos fazendo o Elos Special Day Que é uma parceria que a Elos faz com todas as empresas que trabalham com ela E no caso nós trabalhamos uma parceria de 20 anos E a Elos está no mercado 42 anos, é uma marca super sólida, mas super contemporânea A Elos, eu resumo a Elos no mundo de Izué Que ela não faz só a calça, ela faz o colete, ela faz o vestido, a camisa E tudo isso muito contemporâneo, com modelagens maravilhosas, lavagens Neste verão 2015 as lavagens estão mais claras E a principal estampa dessa coleção, ela fez uma releitura das 23 bandeiras dos estados brasileiros Que é o momento que o Brasil vive, que é um momento super atual de política Então, a estampa é maravilhosa e ela fez camiseta, t-shirts, ela fez estampa nas camisas de tecido E nós estamos adorando a coleção 2015 da Elos E hoje estamos dando uma, com parceria aos nossos clientes, esse dia maravilhoso que é o Special Day Agora, eu gosto sempre de perguntar, porque sempre os lançamentos da Gleis é simultaneamente com a de Resende também O povo de Resende, os clientes de Resende também, as bonitas e os bonitos de Resende Poderão ter esse agrado também, que nossa Barra Mansa está recebendo? Poderão, com certeza Inclusive, nós fizemos um lançamento semana passada em Resende Não com o Special Day, mas o lançamento da Gleis E hoje já tivemos pessoas de Resende aqui, conhecendo a coleção Conhecendo o trabalho das pessoas que trabalham na Elos, que vieram nos prestigiar Mas com certeza, em breve, faremos esse lançamento em Resende também Agora me fala uma coisa, Aline 20 anos de Gleis, a cada coleção tem que ter o carinho Tem que ter o primor de colocar na vitrine Porque vitrine é a cara da loja E realmente a Gleis, não porque eu também já frequento aqui esses anos todos Antes de ser da Band, eu já frequentava como colunista social E que por sinal, voltei a ser colunista social agora, daqui a pouco eu falo nisso E como que é isso, ter esse carinho para que quando os clientes adentrem a sua loja Recebam um choque? Não, isso tudo é pra gente, esse carinho tudo é pra gente Como é que passa isso na sua cabeça? Então, a vitrine é o que a gente mostra para os clientes Eu e Júlio Então a gente busca o que há de melhor no mercado Tanto aqui no Brasil como fora Nós dois a gente vive viajando Para buscar, buscar um elemento que faz a diferença Entre uma roupa, entre um modelo, um manequim Que o cliente se sinta convidado a entrar, sentir em casa e sair lindo, maravilhoso O sucesso deles é o nosso sucesso E às vezes, Aline, uma vitrine, por mais clean que ela seja Por mais leve que ela seja Mas um acessório que chame a atenção É um detalhe que você foi buscar Não, essa semana o detalhe fica para os acessórios Também acontece isso? Acontece Às vezes, uma corrente numa bolsa Remete a uma tendência A um visual do rock A um visual da década de 20 Às vezes, um babado Uma saia justa Com um simples babado Remete à década de 50 E as mulheres gostam disso Os homens também Mas as mulheres, elas sentem essa necessidade De ver a tendência De representar uma década de 20 De 40, de 50, de 70 Com as pantalonas E isso é maravilhoso Porque a gente se refaz E isso a gente só encontra na Gleis Pois é Muito trabalho Meu e do Júlio Então segura aqui Vamos fazer o seguinte Não, esse que é o seu Porque esse daqui Gente, esse daqui é aguinha Porque Tatá não bebe Um brinde mais uma vez Obrigado sempre pelo convite Você sabe que eu venho mesmo Porque eu gosto É de buchicho forte Eu gosto é de badalação E isso O meu programa encontra onde? Na Gleis Aqui em Barra Mansa Tá certo assim? Eu que agradeço Tá aí Porque a nossa parceria é muito antiga E agora Como nós conversamos Há poucos minutos atrás Nós crescemos Tanto a Gleis Como o Tá aí Pra todos E o Tá aí Tá aí pra receber o aplauso O sucesso De todos os nossos clientes Que a nossa parceria Continue sempre Com certeza Beijo no corpo Que a alma agradece Eu vou pro intervalo Mas eu volto Porque muita gente bonita Interessante Ainda vai passar por essa tarde Que obviamente Está assim É Ensolarada Porque a Gleis Está de portas abertas Fui Tchau 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 As melhores opções Em locações Você encontra na C Empreendimentos e participações Investimentos e aluguéis De imóveis próprios Temos excelentes pontos comerciais Pra valorizar ainda mais O seu negócio Estamos instalados Em uma moderna sede Pronta para te proporcionar O melhor atendimento Avenida Verbo Divino 236 no bairro Verbo Divino Em Barra Mansa Venha nos fazer uma visita Ou ligue 3324-6724 Ou 7836-8122 Vai construir ou reformar? Então venha conhecer A Acriano Material de Construção Temos uma linha completa De materiais hidráulicos Elétricos Madeiras Ferragens Portas Pisos E muito mais A Acriano Material de Construção Loja em Volta Redonda E Ampara em Barra Mansa Aproveite nossas promoções E faça o seu orçamento agora A Acriano Material de Construção Tem tudo para a sua obra Onde será a próxima Copa do Mundo? Fevereiro Tem 28 ou 29 dias Quando serão as próximas eleições? Muita coisa muda com o passar dos anos Ou Unifoa para melhor O Ambulatório Escola No Campus Retiro Possui hoje 77 médicos especialistas Que realizam mais de 5 mil consultas por mês Quando for ao Ambulatório Escola Lembre-se Você está no Unifoa Unifoa perto de você Lira Rose Inglês sem legendas Está aí para todos Está de volta Lógico Pela tela da Band Ainda nessa tarde Gramurosésima em Barra Mansa Lançamento da Elos Aqui na Gleis Significado de moda É Gleis Júlio Monteiro Um pouco de Gleis Um pouco de tudo E um pouco desse luxo Que está aqui na parte de trás Da Gleis Então, mais uma vez Está aí Eu queria agradecer A você e a toda a imprensa Que está aqui Fotografando Dando Esse up Para a gente E ter sido escolhido Pela Elos A Gleis Ter sido escolhida Como uma das duas lojas Referência do estado do Rio de Janeiro Para mim É muito importante Porque isso reflete Em um trabalho Que vem de 23 anos Com a Gleis E isso é um presente É um presente de Deus Eu sou humilde Em agradecer Todos os dias Tudo que Deus faz Por mim E que isso reflete Na minha família Nos meus projetos Na minha vida social E no meu trabalho Então, eu só tenho Que agradecer A todos vocês E a Deus Por tudo que acontece De maravilhoso Em minha vida E pedir também Muita proteção Isso é importante É porque tem muita gente Cortando os pulsos por aí Mas deixa eu te falar Um pouco do luxo Delícia Um pouco do luxo Um pouco desse fervo Se tem grife nova Eu gosto Sempre de perguntar Se tem grife nova Outra coisa Sábado Hoje à noite Nós estamos nesse sabadão Na parte da manhã Hoje à noite Catavento Prêmio do Mário Sérgio Um beijo Mário Sérgio À noite eu estou aí Fazendo a cobertura Lógico Mas tem muita das bonitas Comprando modelos aqui Sim É um prêmio muito importante Para Aqui na região E Nós vendemos Estamos vestindo Uma galera bem bacana Que vai estar presente lá E você de longe Vai diferenciar Que elas estão vestidas Pela Gleis Continua um trabalho também Júlio Você foi escolhido Pelas bonitas Da nossa sociedade Para vestir Tanto as noivas Tanto quanto as madrinhas A noiva Eu sei que você faz Um acompanhamento Até mesmo em Nova Iorque Você esteve há pouco tempo Para um casamento Que aconteceu um mês atrás A convite da família Da noiva Ela está ali E depois a gente fala com ela Rosângela Ai que delícia Olha ela gritou Oi Rosângela Delícia Daqui a pouco eu falo com você E isso é um trabalho Que te dá muita satisfação também Então Taí É um trabalho que Eu gosto de fazer Eu gosto do mercado do luxo Eu acho que eu faço direitinho É uma coisa que eu me especializei É uma coisa que Aceita? Não, não Pode ir brindando Não, não Depois Depois eu juro que eu aceito Tá Gabriel? Obrigado Então Não, um olho na mesa O outro não pode Então Taí Esse mercado do luxo A gente conseguiu fazer E eu sempre peço Para que as pessoas Que me procuram Que procuram a loja Elas sejam objetivas No que elas querem Porque você consegue passar O sonho delas Virar o seu Que você devolve para elas É uma coisa mais Mais ou menos assim É um bate e volta E você consegue Entrar e viver No sonho delas Eu recebi um depoimento De uma noiva agora Um dia desse Numa das minhas redes sociais Que me emocionou muito E ela falou Que eu consegui Infiltrar o sonho dela E da mãe dela E que eu fui Muito importante Durante essa preparação toda Como eu fui Na Cristiane Carvalho Que está aqui Acabou de chegar ali Então isso tudo Para mim não tem preço Que pague Não tem o preço De uma roupa Que pague A satisfação de um trabalho Bem feito Para mim É o que importa Grifnova Você ainda não falou Não citou Se tem Grifnova Ou as bonitas Continuam preferindo Aquelas que já são De tradicionalismo Na nossa região Ou no país Não, então Grifnova tem sim A gente entrou Agora na parte De luxo Com Iorani Rabelo A gente já estava Em namoro Para umas três coleções E nessa coleção A gente fechou A praça de Barra Mansa Volta Redonda Ui E Resende Não, mas tem Volta Redonda É porque Volta Redonda Você já está vendo Algum ponto Lá já está sabendo Que eu fui informado Pelos bastidores Você sabe Que eu sou uma pessoa Informadíssima Quando eu quero Eu descubro tudo É, então A gente fechou A parte de Barra Mansa E Resende Por isso que eu falei Que tem muita gente Cortando os pulsos Já em Volta Redonda Você não entendeu E nada confirmado ainda Está aí que está falando E é isso No meio desse luxo todo Temos A Tice Bonarut Que é minha paixão E eu não escondo Isso de ninguém Vivaz Coche Arte Sacra Vitor Dzenk Agilitar Corpóreo Então é um mix Que nós somos exclusivos Em toda a região Então é um luxo Que eu procuro Dar o luxo Para uma cliente Que gosta de luxo Porque luxo Nada mais é Do que uma exclusividade Então essa exclusividade A Gleza tem para dar Em todo o estado Então é isso Que eu posso É isso que eu trabalho É por isso que eu corro atrás É por isso que me especifico Em tudo que eu falo Em tudo que eu faço Porque tudo que eu faço Eu faço com muito carinho Eu faço com muito amor E você Além de estar aqui Como um profissional Maravilhoso que você é Você conhece Há muitos anos E você sabe Que eu sou movido Pela emoção Então aonde Eu chego Eu tento fazer Tudo com emoção Para que tudo saia Do jeito Que você Ou que o profissional Sonhou Está certo Então Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu vou dar uma notícia Porque eu gosto De grandes eventos Para dar Grandes notícias E evento da GLEG Sempre é Um evento De grande porte Uma novidade Para vocês Que estão me assistindo Hoje Sábado Nessa manhã É Não é uma despedida É um novo anúncio Eu Está aí para todos Sou transmitido Para 42 cidades Do sul fluminense Quanto? 42 E no dia E no dia 21 próximo Eu vou estrear No domingo Estou para decidir O horário Se será Às 7h30 Ou 8h da manhã O que acontece? Ah, o Itaí vai sair do sábado Estou indo para o domingo Mas por um motivo Muito legal Passarei a ser transmitido Para as 72 cidades De cobertura Da rede bandeirante De televisão Inclusive Grande Rio Então Petrópolis Nova Friburgo Cabo Frio Búzios Nova Iguaçu São Pedro da Aldeia Itaipava Todas as cidades Que nós Passamos do sinal Das 42 Eu passo a ser transmitido Vou morrer de saudade De vocês no sábado Mas vocês já sabem Que no domingo Às 8h 7h30 Ou 8h da manhã Vocês terão um compromisso Marcado comigo Acorda comigo Você não sabe O que está perdendo Agora para 72 cidades Eu queria deixar essa notícia Para dar no evento bafônico E o bafão é aqui Na Glace Vou para o intervalo E eu volto correndo para te ver Vamos falar mais um pouquinho Quantas cidades? 72 Posso fazer uma brincadeira? Pode Toda me tremendo Madrinha Beijo no corpo Que eu me agradeço E eu volto correndo para te ver Fui meu bem A ótica avenida É especializada em todos os tipos de óculos Na ótica avenida Você encontra lentes de contato Coloridas e graduadas Qualidade nos produtos E facilidade no pagamento É na ótica avenida Conheça a nova ótica avenida Da Amaral Peixoto Pós-graduação Unifoa Faça especialização Ou mestrado profissional Em materiais No centro universitário Que foi avaliado Como o melhor do estado Segundo IGC-MEC Acesse Unifoa.edu.br Barra pós Conheça os cursos E garanta a sua vaga Início das aulas Em setembro Unifoa Os melhores profissionais Estão aqui O Instituto de Beleza Cristina Belli Está agora em Volta Redonda Na rua Doutor Miguel Couto Número 200 No Jardim Amalha 1 Tratamento de cabelo Corporal Maquiagem Manicure E pedicure Cristina Belli Sempre cuidando com carinho Pra você ficar mais linda O Unifoa É o melhor centro universitário Do estado do Rio de Janeiro E está entre os melhores do Brasil Entenda o porquê Pela segunda vez consecutiva O Unifoa obteve nota 4 Numa escala de 1 a 5 No índice geral de cursos O IGC O MEC realiza essa avaliação A partir do resultado do ENAD Mais as notas dos cursos Em relação a Titulação dos professores Infraestrutura E projeto pedagógico O IGC É o indicador definitivo do MEC Para avaliar a qualidade Das instituições de ensino superior Com nota 4 O Unifoa se mantém como o melhor Não apenas da região sul-fluminense Mas de todo o estado do Rio de Janeiro Para saber mais sobre essa E outras avaliações Consulte o site Inep.gov.br Unifoa Cada vez melhor pra você A Visual Artes Tem tudo o que você precisa Em comunicação visual Se você quer qualidade Prazo de entrega Tecnologia e criatividade Aqui é o lugar Painéis Letreiros Outdoor Envelopamento de frota Bunners Lonas em pequenos e grandes formatos Faixas e adesivos Faça um banner promocional Por apenas R$ 29,90 Temos preços diferenciados Para revendedores Visual Artes A qualidade que você vê 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 3345-8564 Está aí para todos De volta do intervalo Basiquinho Vou falar com Tânia Que é gerente de produto Da Elos Que está marcando presença Nessa parceria De 20 anos Com a Glace Um pouco da sua passagem Por aqui Visitando a nossa cidade E qual é a situação gostosa De ter Glace Como cliente da Elos É uma satisfação Ter a Glace Como cliente Como você disse É uma parceria longa De 20 anos Com a Elos E a gente gosta muito Do Júlio De como ele trata a marca De como ele divulga De como ele tem clientes Que vem aqui Por muito tempo Então por isso Que eles são muito importantes Para a gente É um prazer estar aqui Quanto tempo Já você está à frente Da gerência de produtos Da Elos Que não é nada fácil Ah não é mesmo Moda a gente acha Que é fácil Mas não é Dá muito trabalho Eu trabalho na Elos Há 7 anos já Viagens Como buscar tendência Como buscar tecidos Como buscar estampas Parceria com os estilistas Como é que acontece Ou se a Elos Ou se a Elos tem um corpo De estilistas Do criadores Somente dela Exclusiva Para ela Bom a gente tem Uma equipe que é exclusiva Na Elos A gente tem uma equipe Muito grande E a gente faz viagens De pesquisa Tanto pesquisa Inspiracionais Como os lugares Onde a gente pode buscar Temas de novas coleções Também como pesquisas De tendências de moda A gente acaba de voltar Agora de uma viagem De Nova Iorica Onde a gente viu Que a moda está super atual A Elos faz muito parte Da moda de hoje E é rock'n'roll E urbano E a gente está super no clima Tá certo então Tá aí para todos Lógico pela tela da Band Falou com Tânia Gerente de produtos da Elos Marcando presença Na coleção Verão 2015 Glass Em Barra Mansa Vou falar com essas delícias Fábio Soares E Paula Japan Fest Está quase chegando a hora Está quase chegando A gente está muito ansioso Graças a Deus Está dando tudo certo Muitas pessoas estão colaborando Estão ajudando a gente Na divulgação Porque em prol do Gassi Não tem como deixar de ajudar Então está super bacana E o pessoal vai gostar muito Não é Paula? Já está tudo na rua Eu vi Você enviou para a minha página Já está lá o Flyer Já está lá a Filipeta Tudo pronto Como que foi para chegar Nessas pessoas? Porque obviamente Se é em prol do Gassi Obviamente não tem cachê Porque é uma doação Do profissionalismo de cada um Como que foi para chegar Nessas pessoas E explicar Se o aceite foi de imediato Quando um pouquinho Desses bastidores? Então foi um processo Bem rápido Porque todos Que estão participando Eu já conhecia Então já tinha um contato Muito bacana com eles E na mesma hora Que eu ofereci Que eu mostrei Um pouco do projeto Eles toparam Porque como eu disse É para ajudar Uma causa nobre Então todos toparam na hora E me deixou mais feliz ainda Porque querendo ou não Dá mais credibilidade No seu trabalho Você vê que esses profissionais Confiam mesmo No trabalho que você está desenvolvendo Então para a gente É muito bacana Dia 26 Se eu me lembro bem Que você mandou também Uma notinha para mim Que a gente faz Só no WhatsApp Tá meu bem É Vai ter um café da manhã E uma casa E um estabelecimento Aqui na nossa cidade Que vai estar sendo Confirmado Que você vai fazer A assessoria de imprensa Do GAS Como é que foi estar sendo Esse estalo para você Como é que também Está esse preparativo Que é muito perto Já um do outro Um evento do outro Fala um pouco Exatamente Vai ser no dia 24 Para mim foi um presente Muito grande Como eu acabei de falar Na questão da responsabilidade Dos profissionais Acreditarem no seu trabalho As meninas do GAS Acreditaram no meu trabalho Então a partir do dia 24 Eu vou estar fazendo parte Da associação E vou estar colaborando Com o meu trabalho No meu serviço De assessoria de imprensa Para incrementar mais Trazer algumas novidades Que vocês só vão ficar sabendo Depois do dia 24 Eu volto e falo assim Um minuto Deixa eu pular para cá Fica aqui Não, mas fica aqui Fala um pouco do blog Fala mais O que está acontecendo Porque olha O blog já está virando Uma febre na nossa região Então diferenciar é tudo Como que você está Trabalhando com isso Apesar que cada blog Tem um segmento Ah, o blog está babado Está aí Está cada dia bombando mais Muito acesso Estou fazendo parceria Com várias lojas Estou fotografando No final de semana passada Eu estava lá no hotel Fazendo três barras Fazendo foto para três lojas E ficou linda as fotos Muito bonitas E é isso aí Trabalhar, trabalhar Correr atrás Eu acho que o diferencial é esse Você trabalhar Você querer E fazer o que você gosta Porque tipo assim Eu posso vir à noite Escrevendo no blog Acordar tonta Igual hoje Eu estava meio desnorteada De tanto trabalhar Mas feliz Muito feliz Muito feliz Isso que eu ia perguntar Quando você Tem que estar atualizando sempre Quanto da parte do dia Quanto que você tira do dia Para se dedicar A deixar a página atualizada Para que quem Para que aguce O clique De quem está do outro lado Então, acaba que Para escrever no blog mesmo É a parte da manhã E a parte da noite Que eu pego Mas é o dia inteiro Mesmo dando aula Eu estou de olho no Instagram Se eu pego E entro em alguma loja Vejo alguma coisa diferente Eu tiro a foto e posto Então, acaba que o blog Pega 24 horas do meu tempo Eu estou o tempo inteiro Compartilhando O tempo inteiro ligada No que está acontecendo Para poder mostrar Para os meus leitores Tá certo Eu acho que é verdade Antes de É, antes de Ele chegou agora Mas eu já vou pegar ele no pulo Olha só Você Para fazer um evento Como esse Para receber Elos Brasil Como que você fez? Vem querer jogar assim Muito beijo para mim E confete Porque eu já tenho o corpo Quanto tempo demorou Para você falar assim É esse, é esse, é esse Porque nós temos Vários profissionais de imprensa Na nossa região, né Júlio? Dá trabalho Para conseguir captar E falar com todo mundo A sua equipe Em sua volta Quanto tempo demorou Para estar este time aqui Que é tudo de bom Na nossa região Gostou? Tudo de bom na nossa região Fala, Júlio Então, olha Foi uma correria Porque foi o lançamento De Bahamas Depois foi o de Resende Logo depois Essa festa Que está acontecendo aqui Então isso está Sendo preparado Tem uns 45 dias A gente está retalhando E amarrando E vendo os profissionais Que a gente queria Que estivessem aqui Porque era muito importante Para a gente Que vocês estivessem aqui Porque tudo isso Que está acontecendo aqui É um espelho para o Brasil O Brasil inteiro Está focado em cima Do que está acontecendo Dentro da Glass hoje Então eu que tenho Que agradecer a vocês A parceria De sempre vocês estarem aqui E eu acho que Eu trabalho com luxo Eu trabalho com moda Mas eu tenho um carinho Enorme pelas pessoas Que estão sempre do meu lado Pelas parcerias Que eu vou Costurando E isso é muito importante Então a sua resposta Para tudo isso É o meu muito obrigado E o meu carisma E o carisma da loja E que tudo está acontecendo aqui E que vocês passem isso Para o Brasil inteiro Porque o Brasil está de olho em vocês E na gente aqui em Barman Isso para mim é muito importante Então deixa eu falar Mais um detalhe para você Que eu já falei Da mudança do meu programa Que eu vou para o domingo Para 72 de exato Está ótimo o seu lado Seu implante ficou ótimo No cabelo Eu só queria lembrar uma coisa Quem vai vestir Eu e a Paula No Japão Fest Vai ser o Júlio com a Gleis Então eu também vou estar Com o Modelito Porque eu acabei de ganhar Um presente chiquérrimo Aqui da loja Mas eu mostro para vocês Só no Japão Fest Outro detalhe Esse garoto aqui Me deu uma ideia Para eu fazer Corrida Lá no kart Corrida das celebridades Olha vai ser um ferro Da região Vai ser um ferro Esca, para aí Para aí Não, não, não Não Mas qual o detalhe Queridinho Você está sendo convidado Aqui de primeira mão Para participar da corrida Lá do kart Porque agora nós vamos saber Júlio Se você é barbeiro ou não Porque o troféu É para o vencedor Você não está entendendo Júlio Não, Júlio Você vai ter que correr Você vai ter que participar Você está perdido Espera aí Fala Tem corrida do saco Não, Júlio É kart É kart Júlio É kart Mas olha Eu participo é facinho Jura Juro Mas eu sou meio barbeiro Eu bato Menor Júlio É facinho Ele está com uma dívida De 12 mil reais Lá do kart Porque das vezes Ele bateu com o carro Bateu Olha só E você aceita então Participar da corrida Da celebridade Ó Eu não me julgo celebridade Eu me julgo um profissional Que trabalha com moda Mas eu gostaria de entregar o troféu Já tem que correr Tá aí para todos Olha só A gente muda o nome E ele vai participar Olha É uma tarde maravilhosa Mas tá aí para todos Vai ter que encerrar o programa de hoje Tá bom? Para vocês Não se esquecendo Que no dia 21 Eu estreio para 72 cidades Da Rede Bandeirante de televisão 72 Júlio Nossa Ó Tá bom Faz E vai ser no domingo Às 8 da manhã Então você já tem um novo motivo Para o seu dia ser mais feliz Acordar comigo E hoje com essa turma maravilhosa Agradeço mais uma vez A Júlio Monteiro A Lina Aragão E o todo corporativo da Gréz Que me fez o convite Para cobrir esse evento Um dos Fala Júlio Eu deixo Hoje o programa é só para você Não, né, não Eu não queria correr essa Porque Eu vou falar Eu tenho medo de Virar Julinho Barrichello Chegar em terceiro Quarto Ou nem completar a volta Não, mas você não pode falar mal dele não Porque ele acabou de ganhar um milhão Agora naquela corrida Que ele venceu Essa fase dele de chegar por último Já acabou É, não Ele está na fase De um milhão Está uma fase ótima Está aí para todos Na cobertura do verão 2015 Elos na Gléz Em Barra Mansa Um dos acontecimentos Mais babados E não se esqueçam Que hoje à noite Hoje já Dia 13 Eu estou no Catavento Na entrega do prêmio Delícia também Do colunista Mário Sérgio Tá bom? Sábado que vem Eu ainda continuo com vocês Não Sábado que vem Já é dia 21 Eu já estou No domingo Às 8 da manhã Acorda com esse corpinho Você não sabe O que está perdendo Beijo no corpo Que alma agradece Verão 2015 Aqui na Gléz Fui Pá Tchau Tchau